Fala aí galerinha! Hoje eu vim com uma dica bem interessante pra vocês que querem cursar alguma área de saúde e não tem vontade de pegar em peças anatômicas tem medo de defunto, medo de cadáver então tem uma novidade pra vocês que são as peças anatômicas sintéticas então pra você que não gosta de cheiro de formol que tem medo de cadáver a opção interessante é essa e muitas das faculdades já estão aderindo a esse sistema até mesmo pela facilidade de encontrar as peças e por também preservar o bem estar do aluno então deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que são essas peças anatômicas então aqui nós temos uma peça que é o rim e aqui dá pra você estudar tudo cálice renal, pirâmide renal a pelve renal tudo isso aqui dá pra você estudar sem precisar tocar no humano peças como o sistema nervoso central temos aqui o cérebro dividido em partes bulbo, ponte, cerebelo bem facinho de você ver de segurar na mão e tal é bem interessante aqui você vê a peça do tórax, pulmão, coração ainda vê aqui os rins então ela é bem interessante toda desmontável pra você pegar e estudar com detalhes então é bem interessante e bem mais didático de você estudar temos mais uma peça aqui sistema urinário, reprodutor aqui anos, testículos, pênis bexiga próstata então é bem facinho bem prático então é isso galera pra vocês que tem medo de cadáver tá aí uma opção pra vocês espero ter ajudado compartilha aí com seus amigos se gostou dá um joinha se não gostou dá um dislike não tem problema e não se esqueça de se inscrever no canal que sempre tem alguma informação interessante pra vocês tá joia? um abraço e até a próxima